Se as notícias não chegassem aos quatro cantos da terra no mesmo momento, este é o poder da mídia, também é sua missão, sejam os fatos bons ou ruins, cabe a ela a divulgação. O mundo todo se moderniza, os meios da comunicação cada vez mais, as notícias correm o mundo pela rádio, internet, TVs e jornais. O profissional da mídia sabe bem o poder que tem na mão, não só divulga, ensina, instrui, como também forma opinião. O comunicador precisa respeitar os critérios, as normas que regem a ética e a moral. Quando ele assim não se comporta, desculpe-me, não passa de um boçal. Mas quando ele é criterioso e com a sua fonte, tudo é chicado, a Constituição lhe garante a liberdade para que tudo possa ser divulgado. Agindo com honestidade, sem os fatos de culpar, na consciência do povo, o comunicador tem seu lugar. Através do programa Cidadania e Justiça, Paulo Macaco demonstrou seu valor. O povo mais oprimido nele encontrou seu defensor. Que bom se muitos seguissem seu exemplo e como trabalho abraçassem essa liça. Alcançaríamos completamente a cidadania e muito mais cedo a plena justiça. Aplausos Aplausos Obrigada.